Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Pets, que agora declarou a fusão com a Cubase, a rede de lojas e centros veterinários de estética animal, contando também com marcas próprias de produtos, fábrica ali através da Petix, agora com a fusão confirmada com a Cubase, que será comentada aqui para o final do vídeo. Na tela a gente tem a estrutura acionária da operação, controlador e CEO no topo, certo? Essa estrutura vai mudar, a gente vai entrar também lá para frente. O preço vem com forte volatilidade desde a última análise, nenhum sentido nos níveis atuais de precificação, especialmente com a fusão com a Cubase. Quando a gente olha, por exemplo, as sinergias que devem ser geradas, são agressivas. Vamos primeiramente avaliar o resultado trimestral e em um segundo momento, dando detalhes da fusão com a Cubase, que a gente já tinha comentado no trimestre passado. Resultados do trimestre continuam pressionados, mais resilientes. Temos a confirmação de ascendência na curva de qualidade, demanda pelos produtos no terceiro trimestre de 2024. Então o terceiro trimestre já vem com números bem mais positivos. A dinâmica positiva para os próximos resultados. A instituição de 20% de imposto de importação para bens abaixo de 50 dólares é bem positiva para a operação, certo? A gente deve começar a ver cada vez mais o efeito disso nas contas com o ganho marginal de competitividade pela Pets, dado justamente algum nível de restrição para a importação entrar aqui no Brasil. A tese continua muito alinhada com entrega consistente e precificação deprimida. Seguindo ao do Diligence, que mostra um resultado pressionado mais resiliente. Principais evoluções operacionais do trimestre na tela para o pause. A evolução da iniciativa estratégica implementada nesse trimestre com a criação do atacado Pets visando atingir um público de menor renda na tela. Abre espaço para um novo público-alvo, eu vejo como bem positivo. A operação tentando atuar e expandir o público-alvo com uma parte bem diferente, bem separada da linha atual. Não misturando o branding, destaque dos operações financeiras do segundo trimestre com um resumo passando ponto a ponto do operação financeiro. Receita bruta, faturamento com crescimento de 3,8% ano contra ano. Mais detalhes na direita, a gente tem o início como dito de tendência de melhoria no terceiro trimestre de 2024. A abertura das lojas mostra sem-store sales ajustado em 5%, confirmando a dinâmica de melhoria. Sem ajuste com evolução de 0,9%, a continuidade da melhoria contratada com a maturação das lojas é algo bem positivo. A gente tem aproximadamente 86 lojas bem abaixo do padrão, com as mais recentes, 6 lojas, não só não contribuindo com o normal, mas drenando margem. Então a gente tem pressão de lojas que claramente com maturação vão estar em níveis mais positivos, contribuindo mais fortemente para o resultado. A abertura do digital mostra a consistência na entrega, com evolução no ganho de penetração versus o trimestre anterior, a continuidade da evolução. Margem bruta, sentindo o momento pressionado, queda no ano contra ano estável versus o trimestre anterior. O estável eu falo só para pontuar, que não é uma piora contínua em geral. A gente tem algum nível de diferença e de sazonalidade do período do ano, mas ainda assim é bom entender que a gente não tem a continuidade da queda de margem bruta agressiva. SG&A com piora, ou despesas gerais com vendas administrativas com piora ano contra ano, o EBITDA ajustado com uma queda de 14,4%, com queda na margem de 8,8% no mesmo período do ano passado, para 7,3% nesse período. Ainda assim, muito resiliente, com um horizonte melhorando nesse terceiro trimestre. Loco líquido ajustado, queda de 79,8%, com a ponta de evolução na tela, em grande parte afetado pelo efeito de marcação a mercado do swap, que é um efeito não caixa e que tem impacto zerado na maturação. Então isso tem algum nível de oscilação no curtíssimo prazo durante o período do contrato. No final, aquilo ali acaba anulando perdas ou ganhos. Então é um contrato ali que não afeta o longo prazo do lucro líquido, afeta pontualmente um período ou outro. Então essa queda do lucro líquido é bem menos agressiva do que parece. Não preocupa. Fluxo de caixa operacional com evolução versus trimestre anterior. Alguma evolução. O CAPEX na sequência em níveis bem estáveis, em níveis mais baixos, a gente reduziu agressivamente o investimento. Dívida líquida zerada. Vejo como bem alinhado. E aí a gente passa justamente a fusão com a Cobase, que abre um horizonte bem positivo para a operação de evolução agressiva. A motivação da transação colocada pela gestão na tela. Vejo um movimento como bem positivo, uma possibilidade de ganho de competitividade, sinergias de aumento de distribuição de produtos, o cruzamento entre as lojas e os produtos que eles têm aqui de fábrica, de marcas e tal. Acho que deve ser bem positivo. Termos finais da transação na tela. Aqui a gente teve algumas alterações. A gente teve o aumento da parcela para Pets, para 52, alguma coisa que tem na tela. Antes era 50-50, era 50-50. E a gente teve também, na contrapartida disso, a redução do pagamento aos acionistas da Pets de 450 milhões para 400 milhões. Nada que chame a atenção. Bem tranquilo. Boiler Plate é basicamente o que a gente tinha visto pré-definido no trimestre anterior. Nova estrutura acionária após a transação na sequência, apenas para a informação. Então a gente tem a reorganização da estrutura acionária. O estudo preliminar de sinergias com principais áreas tocadas na tela. Ainda com espaço para efetivamente aprofundar isso aqui. Está a estimativa até o momento de geração de 220 a 330 milhões de reais anuais no EBITDA, como colocado aí na tela. Está indiscutivelmente positivo. Sendo 85% dessas sinergias aferidas até 3 anos, que é o esperado pela gestão. A gente fecha aqui com um timeline, com a linha do tempo, para fechamento da operação. O CAD ali, podendo levar entre 6 e 9 meses para definir a aprovação ou não da operação. Pelo que a gestão tem falado, não vem dificuldade de aprovação. Tem ali advogado e babá acionado para justamente garantir que isso aqui não seja um problema. O closing, o fechamento da fusão, esperado para 2025. Finalizando, operação entregando resultado consistente com alguma pressão. Fusão com a cobase libera forte evolução médio e longo prazo. Preço completamente descasado da realidade. E a minha posição está aqui do lado. 4,04 com um aumento de 150%. Certo? O 3,43 com aumento de 40% do total anterior. Então, bem tranquilo com a operação e teremos aí aumentos se continuar caindo. A operação resiliente bem estruturada, com um horizonte de forte melhoria contratado, principalmente com fusão, com a fusão com a cobase. A sustentabilidade na dinâmica de caixa, de geração de caixa versus investimentos, capex, é algo bem positivo, com descasamento agressivo no preço. Pressão sobre o preço do ativo no curto prazo continuará sendo usada para compor posição, para aumentar a posição. Está aí dúvida? Duvida estou sempre no Instagram. Arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!